Música Fala galera do canal Tudo bom com vocês? Bom, o carnaval tá chegando Então nada mais justo Que hoje soltaram um fly Um vídeo fly de carnaval Então Vamos começar aí Vocês já viram a vinheta O que nós vamos aprender nessa aula Nesse terceiro vídeo do canal Então bora começar aqui Bora começar aqui É hora de aprender Vamos em novo Vamos colocar aqui 10 centímetros E 10 centímetros de altura Resolução 300 pixel polegada Vamos dar um ok aqui Aí a gente já ficou na nossa Parte toda branca Vou arrastar O nosso fundo Vamos começar hoje pelo fundo Pegar essa parte Esse fundo Eu achei no Google Entendeu? Eu pesquisei lá Textura purpurina Textura purpurina A gente acha Então vamos colocar aqui Adicionar um mapa degradê Vamos selecionar as cores ali Do degradê Vamos colocar preto e branco Vamos colocar uma cor Bem clarinha Para dar bem destaque Esse cinza ficou legal Deixar aqui Beleza Agora eu vou puxar esse outro White Wallpaper É uma textura aí Que eu achei também No Google Eu vou deixar Para vocês Desculpa Então vou colocar aqui Na lateral Vou arrastar Nossa linha Com o control Até o meio Do nosso arquivo Arrastei aqui Deixei 5, 5 Dei um control J Vou virar na horizontal Para deixar esse efeito Nas laterais Aqui do nosso Do nosso fly Vou pegar essas duas camadas Vou agrupar com o control G Criar uma pasta para elas Criar uma pasta Vou em máscara de camada E vou em Pincel Selecionar a cor preta aqui Máscara de camada Pincel preto E vou tirando só A parte ali De baixo Aliás A parte de cima Para não ficar muito Marcado Para tirar essa marcação Então desci aqui O nosso Nossa purpurina Dei um control J Dupliquei a camada E joguei a outra parte Lá em cima Está vendo Ficou uma linhazinha Bem de leve Essa linha Nós vamos tirar também Com a máscara de camada Peguei o degradê Vou arrastar E ir para cima E puxar para cima Arrastando E puxando para cima Beleza Vamos aqui agora Na pasta do Da nossa lateral aqui E vamos dar um control J Virar na horizontal Virar na horizontal Na vertical Perdão Na vertical Na vertical Arrastamos ali para cima E vamos tirar o preenchimento Deixar em 89 Em 89 Em cima E deixar também Em 89 Na parte De baixo Beleza Bom Vou Juntar Toda essa parte Do nosso fundo E vou pegar aqui Vou dar um control J E vou agrupar Essa pasta Então vou colocar aqui Fundo No nosso No nosso arquivo Aqui No nosso fly Bom Separei umas penas aqui Eu vou jogar essa pena aqui Mas não vou usar Acho que agora Só diminuir ela aqui Rapidão Não vou usar ela agora Aqui Diminuir Diminuir ela um pouco Beleza Tá Vamos usar outra pena aqui Bom Essa pena Ela tá branca Como é um fly De cada naval Nós vamos ter que deixar Esse negócio colorido Deixar uma cor bem Bem alegre Então nós vamos pegar aqui Sobre exposição De cor E vamos selecionar O modo de mesclagem Em multiplicação Coloquei uma cor vermelha Dei um ok Beleza Aí ó Ficou desse jeito aí A nossa pena Dei um control J E vou só dar uma Inclinada nele aqui E mudar a cor Pra não ficar Um vermelho Outro vermelho Então eu quero colocar O vermelho e o roxo Nessa bagaça Então eu coloquei aqui Sobre exposição de cor Roxo Vou diminuir aqui Mesma coisa Dei um control J Vou arrastar lá Aqui pra baixo Sobre exposição de cor Vou deixar esse azulzinho Aqui que ficou bacana Bom Agora a gente ficou Com essas três penas Tá Essas penas aí Dá pra achar No Google também Entendeu Pesquisa lá no Google Pena PNG A gente já vai Você vai ter essas penas aí Beleza E caso você queira Também Eu vou deixar o link Na descrição Para fazer o download Desse PSD aí Pra vocês Beleza Então aqui Eu vou só renomear Aqui pena Pena roxa Pena azul E pena vermelha Beleza Beleza Agora vamos pegar aqui E selecionar a pena rosa Ou a pena roxa Pena azul E dar um CTRL G Escrever pena Só pra gente Tá Com a separação Que é uma parte legal Pra não se perder Na hora do fight Selecionei As três penas E dei um CTRL J Esse CTRL J Eu vou Inverter ele Vou rodar E vou acrescentar Ela lá em cima Lá pra gente Só a pena roxa E a pena vermelha Beleza Então estamos aí Com a pena roxa Com a pena vermelha Pena roxa Pena vermelha Pena azul Se você não deu like Não, eu tô brincando Não vou fazer isso não Mas deu like aí No nosso vídeo Pra gente Subir esse canal aí E continuar ensinando vocês Bom, dei um CTRL J Aqui nas outras três penas Arrastei ela pro outro lado Deixei ela mais um pouco embaixo Aqui eu vou virar Na horizontal também A pena roxa E vou pegar agora A pena azul Porque eu quero De um lado vermelho De outro lado azul Então arrastei aqui Deu um CTRL J Aumentei um pouquinho Bom, ficou legal Já está com o fundo Bem bacana já Vou dar agora Um CTRL J Na pena roxa E arrastar aqui pra baixo Só pra fazer um Um Tchan mais Como é Carnaval, né Carnaval tem que ser Um negócio bem colorido Mesmo Bem divertido Bem alegre, né Então, beleza Centralizar aqui Centralizei Vou pegar E vou agrupar Todas as camadas De pena Pra não ficar Uma porrada De camada Coloquei aqui Coloquei aqui A sombra projetada E Só dou uma olhadinha aqui Beleza Vou ali em estilos Mesmo Não, vou criar uma aqui Eu acho Acho que eu vou criar Uma pra vocês Vou criar uma Pra ajudar Então vamos lá Em degradê Vamos colocar um roxo Vamos colocar um branco Vamos colocar um roxo Vamos colocar outro branco E outro roxo Aí vai ficar mais ou menos assim No editor de gradiente Vocês entenderam aí Dei um ok Vou em brilho interno Em brilho interno Eu vou deixar o modo de mesclagem Sobre por Opacidade 100 Ruído 0 Vou aqui No degradê Editor de gradiente Nosso No brilho interno E vou deixar um branco Pro nada Então vai ficar branco E uma parte Vai ficar sem nada Vou colocar um tamanho 3 Nos elementos aqui A aresta Vou deixar marcado Desfoque 100% Contorno Não vou mexer aqui Já tá um negócio legal Deixa eu dar uma olhada aqui É, vou deixar no 3 4 Não, vai 3 não Mexei no 3 Vou colocar no centro não Então vou colocar a aresta Vamos no Acet... Acetidado Acetidado Não Bom Ficou legal Vamos dar um ok Já temos aqui a nossa primeira camada Do carnaval Pra gente fazer um efeito 3D Mais ligeiro Sem ter que usar outros programas O que a gente faz? A gente dá um ctrl J Vamos mexer no brilho interno Vamos tirar o brilho interno dele Vamos dar um, dois Dois toques aqui pra baixo E vamos em sobreexposição de degradê Na sobreexposição de degradê Eu vou virar o ângulo aqui dele Coloquei 24 E vou deixar um pouquinho mais escuro Em vez de mais claro Olha lá Pode deixar quase a mesma coisa É quase uma cor só Só dei uma mescladinha ali Só pra dar um efeitozinho a mais Beleza Você viu que já deu um efeitozinho Eu vou em sombra projetada agora E vou em multiplicação Deixar uma expansão 15 Um tamanho 8 E vou aumentar a nossa opacidade Deixar tamanho 6 Expansão 7 Distância 3 Olha lá O efeito 3D já tá Já tá deixando Já tá ficando legal Então vamos dar um ctrl J Duplicar a camada Dar uns dois tapinhas pra baixo Fazer isso de novo Ctrl J Dois tapinhas pra baixo Sempre na última camada Peguei a última camada E você viu que já deu Um efeito 3D Vou ampliar aqui pra vocês Dar uma olhada Tá vendo que tá essas linhas Entendeu? Isso aqui dá um efeito bacana Viu aí? Isso é por quê? Porque eu coloquei uma sombra exposição E coloquei uma sombra projetada Então fica essas linhasinhas aí Eu vou diminuir um pouco Da sombra projetada Porque eu quero Um pouquinho mais claro Não quero que fique tão escuro Justamente pra A gente ver Essas linhas aí Tirar, deixar em 38 38% A sombra projetada Opacidade Vou deixar 96% Essa Aí, tá vendo O jeito que ficou? Ó Ó a diferença Beleza Ativei a última camada Beleza Nossa parte do carnaval Ficou top Tá show de bola Vou pegar Juntar Todos os carnaval aqui Carnavais Carnaval Carnavais Carnaval Nossa logo aqui Juntamos Agora vou colocar aqui Sei lá 2019 Só pra gente Essa fonte não tem 2019 Vou pegar a fonte aqui Deixa eu ver Não Também não Não Cruz credo Não Não tem também Não Também não gostei não Mas Não, não Essa aí não Vou pegar essa aqui Black word Black word Ó Pega esse inglês Rapaz Black word Então coloquei aqui Como opções De mesclagem Vamos Sobre exposição Estilos aqui Aliás Sobre exposição De cor não Vamos estilo Eu selecionei um estilo Aqui que eu vou Deixar salvo aí Pra vocês Quem baixar o PSD Vai Vai conseguir Ver como é feito Esse estilo Sobre exposição De cor Coloquei uma cor roxa Nele aqui Dei um ok Beleza Vou fazer a mesma coisa Vou dar um toquinho Pra baixo Vou em efeitos Vou em estilos Estilo eu vou escolher Esse outro Estilo aqui Pra dar um Um tchan Mais Bom Ali ficou amarelo Só que eu quero mudar Esse amarelo Então eu vou Vim aqui em traçado Vou colocar roxo Sobre exposição De cor Também vou colocar Um roxo Aqui pra gente Beleza Olha lá A diferençazinha Dei um ok Vou dar um Ctrl J Pegar a camada De baixo Dar dois toques Vou dar um Vou dar mais um Vou dar mais um Ctrl J Dois toques Na camada De baixo E vou selecionar Vou dar o Ctrl G E vou deixar O 2019 Aonde Acho que eu vou deixar Vou diminuir um pouquinho Um pouquinho aqui Vou deixar Mais um Não Acho que eu vou deixar Centralizado Centralizado vai ficar melhor Então vou deixar aqui Carnaval centralizado E o 2019 centralizado Beleza Já temos aqui O nosso Carnaval A logo Certinha Vou puxar aquela Pena lá Uma outra Pena que eu achei No Google E vou colocar ela Fazendo parte Da logo Vou arrastar Para baixo Do carnaval Que eu quero Só um Efeito Vou trazer ela Aqui para cima Deixar ela aqui Vou dar um Ctrl J Vou virar Horizontalmente E colocar aqui Duas penas Agora vou pegar Vou trocar de cor Também Vou agrupar ela aqui Vou em opções De mesclagem Sobre exposição De cor Vou deixar Em multiplicação E aí eu vou escolher Uma cor para ela Bom Como já Esse azul vai ficar Bacana Já tem roxo Já tem vermelho Vou deixar esse azulzinho aí Opa Perdão É Vou pegar a máscara aqui Vou trazer essa máscara Vou dar um ok Rapidão Bom Essa máscara Ela não está em TNG Mas como o fundo Dela é branco Não tem problema Nós vamos só Colocar na Camada Multiplicação Ali Está vendo Ela não Não tem problema não Então a máscara Vai ficar desse jeito Eu vou arrastar ela Aqui no meio Vou só tirar do um Um brilho Dá um brilhozinho nela Aqui para ela destacar mais E vou trocá-la de cor Para parecer Ficar mais Harmonioso Mais bonito Bom Esse rosinha com laranja Ficou tanque Ficou top Beleza É isso aí Gostei Agora o que nós vamos fazer Vou só renomear aqui Máscara Carnaval Está certo Aqui as penas E esse aqui Eu vou colocar Pena Do carnaval Vai ser as penas Que estão atrás Ali para a gente Separar bonitinho Entendeu aí Se estiver acompanhando Bom Agora nós vamos pegar A parte mais legal Desse canal Que é o recorte Essa foto está grande Vai demorar Caramba Meu Deus do céu Vou dar um ok Aqui que eu estou lascado Ficou 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 Nosso recorte Ficou assim Peguei ali O Whindersson Nunes O Tirulipa O Carlinhos Maia E a Grey Eu acho O nome dela é Grey Bom Então no sofá Ficou O recorte completo Vou em preto e branco Aqui Não Errei Vou em imagem Ajustes Dar uma mexida nele Aqui Colocar preto e branco Deixa eu ver se vai ficar legal O preto e branco Não Cancela Cancela Larga a mão Vamos em ajustes Brilho Deixar um contraste com 42 Assim Pra ficar bem vivo Com ajustes Vamos em matiz e saturação Deixar um Ficou muito roxo Tirar a saturação aqui A matiz Menos 30 34 Saturação 33 É Ficou legal até Vamos ver 100 Não 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 Menos 15 Menos Aí Só deu um No real Agora vou em ajustes De novo Vou em equilíbrio De cor Vamos testar aqui O ciano O magenta Deixar com mais 2 Agora vou em ajustes De novo Dava bem Vira-se 3 Vou em filtro de foto Vou selecionar a cor aqui No filtro de foto O roxo Que faz Parque do nosso fly Que esse roxo é o predominante Então Deu um ok E vou em control L Ou em níveis Pronto Já ficou do jeito que eu queria Já deu um destaque Agora eu vou pegar Vou tirar Vou tirar só essa parte Do cabelo Do Whindersson Que tá muito Vou pegar a borracha E suavizar ela Só uma suavizada No cabelo Pra não ficar Bem marcadão Só pra Ficar mais bonitinho Bom Tiramos aqui a lateral Tiramos um pouco Do rabinho Do cavalo dele Do corpo dele Tirar aqui na Na grey também Acho que é grey Não sei lá Daqui a pouco nós vamos ver se é grey Beleza O nosso fly Tá quase pronto Vou pegar Dar um control N Criar uma nova camada Só pra fazer a sombra ali Do sofá Então vou pintar aqui Com o pincel mesmo Pintar de preto Pintar aqui bem Vou tirar o preenchimento Deixar com 94 Deixa eu testar Fazer um negócio Com a máscara de camada Não Opa Máscara de camada Arrastei o degradê Preenchimento Mais ou menos 71% 79 Beleza Agora vou criar Uma nova camada Com o control Shift N E vou deixar A parte mais escura Que é a parte mais próxima Do chão Então vou pintar aqui Com o pincel mesmo Tá Pintadinha Pá De boa Pintar a parte Do pé Aqui Do tirulipa Um pouco Da palita Aqui Aí Deu um efeito Zinho legal Tirar um pouco Do preenchimento Só testar aqui Assim ficou legal Tirei Deixei 70% Agora eu vou lá No fundo Vou Tirar Escadeado Que Consegui Nenhum Para ter Tua escadeado Estranho Eu quero fazer Um outro efeito Colorido Então vou multiplicar O nosso fundo Com porporina Aqui E vou trazer Para cima Do mapa Degradendo Trouxe para cima Eu vou só tirar Desconverter O objeto Inteligente Vou colocar Um preto e branco Só para eu ter uma noção De como vai ficar Vou diminuir Ele Diminuir Ele aqui Deu um Ctrl J Virar Horizontalmente Arrastar Para lá Para dar um Um efeito Bacana E vou Mesclar Essas duas Camadas Bom Abriu a máscara De camada Tirei a parte De cima Eu não quero Que apareça Tirei a parte De baixo Eu quero mais Que apareça O centro Onde estão Sentados Como se eles Estivessem sentados No sofá Estivessem no chão Bom Colocar uma cor De preenchimento Uma cor sólida Coloquei o roxo E Agrupei Com a camada De baixo Como que eu fiz isso Só apertar Alt Que vai aparecer Uma setinha Para baixo E você vai Clicar Ali na camada Que você quer Agrupar Beleza Nosso fly Já está assim Já Já está bem Bacana Agora Só ver aqui Só deixa eu Dar uma modificada Aqui Apagar Essa lateral Não tem sombra Nenhuma Aqui Tirar aqui Também Aí Tirei com a borracha Beleza Agora eu vou Em pesquisa De cores Vou selecionar Alguma Alguma cor Aqui Que Que combine Deixa eu ver Qual color Qual color Ficou legal Mas Não sei Vamos ver Outros aqui Films Night Night Soft Soft Ah o soft Ficou legal Soft Ficou legal Acho que vou deixar Vou deixar o soft É Vou deixar o soft Bom Criar uma nova camada Criar uma nova camada Coloquei um roxo Agora a gente vai fazer a luz Pintando aqui Pintando aqui com o pincel Pintando aqui com o pincel mesmo Deixar uma Subexposição Linear Só pra dar um efeito De brilho Ali ó De luz Vou fazer a mesma coisa Criei uma nova camada Subexposição Linear Passei Meu pincel Passando o pincel Aqui Joguei ele pra cima E fechou Agora vou deixar Uns efeitos também No carnaval Pegar o pincel Mesma coisa Só tô dando uns toquinhos Subexposição Linear Só pra dar um brilho No carnaval Beleza? Ó Então a gente ficou aqui Vou dar um Um ctrl N Aqui em cima Eu quero Vai brilho aí Quero chamar a atenção Que se prende Se fly Beleza Deixa eu tirar A saturação dele Quer dizer que eu quero Um brilho mais Pra parte do branco Então eu botei um branco Agora nós vamos Escrever aqui É A nossa data Então eu vou colocar Ah, vou colocar a data De hoje mesmo 21 Opa, perdão 21 de fevereiro Coloquei aqui 21 de fevereiro E vou usar A fonte Ô meu Deus Perdão aí Tá me dando sua luz A fonte é American Captain Capitão Capitão Vou pegar aqui Vê se tá no Centralizado Coloquei aqui Mais ou menos No meio Agora eu vou escrever Hoje é quinta-feira Quinta-feira Então eu vou colocar aqui Quinta-feira Aumentar o cadinho Aumentei o cadinho Aqui Só que ficou meio grande Vou dar um espaçamento De 200 Vou deixar com 6 6 Tamanho 6 Beleza Deixei no centro Bonitinho Vou dar uma multiplicação Fechou Aqui embaixo Eu vou colocar Local do show Endereço Não, endereço não Eita Ficou cagado Vou colocar aqui Local Do show Animar Essa bagaça Bom Subi um pouco Aqui A foto Do sofá Peguei os nomes Deles aqui Para colocar Quem que são eles A gente já conhece Todo mundo E Eu vou colocar aqui Tirulipa O Inderson Nunes O Carlinhos Maia E A Munheca Eu não sei o nome dela Jicai Sei lá Como que fala É estranho Esse nome Tá doido Vou só diminuir O carnaval Ficou meio Meio estranho Bom Diminuiu A nossa louva O carnaval Com a máscara E a pena Vou subir um pouco Do Do sofá E a sombra Para Tirulipa Os nomes Aqui Os nomes Ficarem Certinho Vou dar uma Subexposição Ah não Multiplicação Tá O que eu vou fazer agora Eu vou inverter Opa Tirulipa Ciume O cara Deu um Ctrl C Ctrl V Que Dá nada não V aqui Pena roxa Essa pena Eu vou afastar Porque como o nome São várias atrações Vou dar uma afastadinha aqui Uma afastadinha Aqui Deixa eu só ver se ficou no meio Centralizado Bom Ficou Eu vou pegar agora O quinta-feira e o 21 de fevereiro Eu vou jogar para cima E jogar as atrações Para baixo Como ficou muito Muito branco Eu quero destacar também As atrações Eu vou em seleção Vou selecionar Fazer uma faixa aqui Vou em seleção Selecionei Arrastei com o mouse E vou pintar de roxo Pintei ele de roxo Vou no tirulipa aqui E vou colocar a sub-exposição de cor Ou sub-exposição linear Perdão Vou colocar uma cor mais Um branco Ficou de boa Nem precisa de sub-exposição linear Nada Vou tirar esse Esse une aqui Não sei nem por que Porque eu dei um ctrl-c e ctrl-v Então vai ficar Tirulipa Espaço Menderson Nunes Traço Traço Espaço Espaço Traço Espaço Espaço Traço Espaço Vou dar um espaçamento de sempre Não Aí vai ficar em cima da Das penas Espera aí Deixa eu tirar um pouquinho aqui Na máscara de camada Apertei G Tirei um pouco em cada lado Vou deixar aqui com um espaçamento De 50% Eu acho que ficou legal Beleza Vou pegar agora Só um detalhezinho a mais aqui Vou pegar uns confetes Que é carnaval Carnaval A gente pode meter uns confetes Os confetes estão dourados Eu não quero dourado Põe opção de mesclagem Sobre exposição de cor Color E vou colocar um azul Azul fraquinho Que é o mesmo azul que a gente está usando Nas penas também Deu um CTRL J Virei na horizontal E vou arrastar esses confetes Lá pra trás Lá pra trás As fotos deles Olha lá Ficou assim Só que esses confetes Tão bastante Tá ali na cara De todo mundo Aqui Espera aí Deixa eu arrastar aqui pro lado Beleza Apertei na máscara de camada Apertei na máscara de camada ali Só pra tirar um pouco do confete Porque eu não quero tanto confete Bom Criei uma nova aba aqui Só pra fazer mais um Um detalhe de De luz Eu peguei nosso pincel Vou em subsposição linear Em filtro Desfoque E desfoque gaussiano Desfoque gaussiano Dei um ok Vou fazer a mesma coisa Aqui Nas laterais Vou dar uma subsposição linear Não Pra baixo Não Pra baixo Ali em cima mesmo Beleza Bom Pra finalizar Vamos pesquisar Vamos pesquisar De cores Vamos escolher uma cor aqui Bem viva Bem chamativa Pra deixar mais Com mais harmonia Esse fly Então vamos ver aqui Soft Tension Horror Pais Crispy Opa Crispy ficou legal Bom Crispy vou deixar Com preenchimento De 23% Dá uma diferença boa Bom O nosso fly Ficou assim Terminamos essa etapa E agora Nós vamos passar Para a parte De Video flyer Como nós vamos fazer Um video fly Com isso Eu já salvei O nosso arquivo Salvando o arquivo Com todo aberto Eu vou pegar E vou juntar Todas Essas partes Então Peguei aqui Carnaval E as penas Juntei O fundo Eu juntei Aqui Converti Como objeto inteligente A sombra Mesclei Mesclei Elas Também Peguei Aqui Confete Vou pegar Aqui as luzes Vou Mesclar O grupo Como ela está Como Subexposição Linear Ela ficou Assim É só Voltar Então Todas Subexposição Linear Eu mesclo Ele E volto Com Subexposição Linear Local Do show Vou converter Aqui Como objeto Inteligente Nome Das outra ações Mesclar Grupo Também Eu convertei Como objeto Inteligente É indiferente Peguei Aqui Tal Bom Mesclei Então O fundo Máscara Tudo certinho Agora Eu vou pegar O vídeo O vídeo Da música E vou Arrastar Para o nosso Photoshop Arrastando Aqui Vai ficar Essa parte Preta Porque ela está Na frente De tudo E vou jogar Atrás Do carnaval Então vai ficar A logo As penas Tudo Em cima Do vídeo O confete A foto Tudo certinho Bom Vou ali Em janela Em linha Do tempo E aqui A gente tem A nossa linha Do tempo Como que a gente Faz Para deixar A duração Desse vídeo Eu quero 15 segundos Então Você pega Cada camada Dessa E vai arrastando Até dar 15 segundos Puxou Puxou Segurou Segurou Puxou E assim Você vai fazendo Em todos Os Elementos Todos Aí o vídeo Aqui já pode Rolar Deixa eu só Ver aqui Que parte Que a gente Está Selecionar A parte Do Do refrão Aqui Aí beleza Bom Vou pegar Essa parte Do refrão Cortei Ali na tesoura Vou arrastar Ela para o começo Do nosso vídeo E vai ficar Assim Só que Está muito Muita informação Então o que a gente Vai fazer Vai pegar A máscara De camada Vai apertar G Ou um degradê E arrastando Aqui 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 em cima Eita Porra Ficou por baixo Da camada Máscara Aí Deixar ele aqui E vou dar Uma Um G Ali Um degradê Também na máscara De camada Que eu só quero O meio Aparecer Quando tirar O preenchimento Agora Deixar o preenchimento De 61% E vai ficar Assim Está vendo Ali Ele ficou Bem clarinho Será que Essa parte Do vídeo Não está Legal Eu quero O vídeo Da parte Deles Dançando Mesmo É Vou Ir mais Para o final Aqui Acho que No final Está legal Bom Vou pegar Aqui Deixa eu ver Achei a parte Aqui Cortei Vou cortar Vou arrastar Para lá Para o comecinho E aí Vai ficar Assim O vídeo Está passando No fundo Está todas As nossas Camadas Na frente E aí Vai ficar Rodando Enquanto De acordo Com o segundo Passou Os 15 segundos Cabou Sai tudo As camadas Então Vou lá Recortar E vou Deixar Tudo Alinhadinho O vídeo Está do mesmo Tamanho As camadas Do mesmo Tamanho E agora Eu vou Acrescentar Um efeito Que eu achei No youtube Mesmo Pesquisei Em inglês É Video Acho que Era Light Effect Video É isso Aí Bom Eu vou Deixar O arquivo Para vocês E aí Fica mais fácil Bom Arrastei Esse vídeo Aqui em cima De todas As camadas Coloquei Uma cor Roxa Peguei Essa cor Roxa E mesclei Com o nosso Vídeo O vídeo Ficou em Subexposição Linear Né Porque ele Tem o fundo Preto Só recortar Aqui Aí Aí Vou agrupar Deixei A cor Roxa Por que Esses efeitos Vocês vão ver Agora Eu vou dar Um play Deixa eu só Afastar Aqui para baixo Vou dar um play Está vendo Tem umas bolinhas Passando Então A cor roxa Definiu A cor Dessas bolinhas E como O fundo Está todo Preto E só tem Esses efeitos Brancos Das bolinhas Passando Eu coloquei Em subsposição Linear Aí A parte Da Da luz Nós vamos Pegar Aqui E arrastar A luz Que eu achei Também No youtube Com o mesmo Com o mesmo Mesmo nome Coloquei Light Video Effect Eu acho Vou deixar também Os materiais Todos utilizados Tanto o vídeo Tudo Tudo certinho Aí no link Da descrição Bom Agora eu vou jogar Ela aqui Vou em Matiz Saturação Vou deixar Ela branca Porque eu quero Uma luz branca Rodando No vídeo Fly E o nosso Vídeo Fly Vai 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 Mais uma aula Aí pra vocês Eu peço desculpa aí Falando meio rápido É que o tempo tá meio horrível Pra vir Mas eu espero que vocês tenham aprendido Pelo menos ter uma noção bacana aí pra vocês E qualquer dúvida pode me chamar no e-mail Eu vou deixar o link na descrição aqui do nosso grupo no whatsapp E como sempre eu vou deixar o formulário se você quiser receber aquele vídeo Fly grátis Aquele vídeo Fly grátis aí Beleza galera Sem mais delongas vamos finalizar essa aula Bom carnaval pra todos Solta a vinheta Falou Uh 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 Uh